Tatus Esses animais são distribuídos por várias regiões. Com várias espécies, eles variam em tamanhos e aparência. Mas o incrível espécie de tatu que só é encontrado no Brasil se destaca. O incrível Tatu Bola. Primeiro, precisamos falar que o nome Tatu Bola é usado para descrever dois tipos de tatus. O mataco e o Tatu Bola da Caatinga. O mataco pode ser encontrado no Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina. Já o Tatu Bola da Caatinga é edêmico do Brasil. Sendo encontrado em sua maioria em Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Sul e Centro-Sul do Ceará. Noroeste da Bahia e Sudeste do Piauí. Esses tatus são adaptados para cavar buracos e viver no subterrâneo. Porém, eles também são vistos na superfície. E quando se sentem ameaçados, fazem algo incrível. Eles se transformam em uma bola. Essa é uma característica única que apenas esses, o Tatu Mataco e o Tatu Bola da Caatinga conseguem fazer. Com seu forte casco, essa é uma excelente defesa, já que os predadores não conseguem quebrar sua proteção e eles acabam escapando. Por essa incrível característica, ele foi escolhido para ser o mascote da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, o famoso Fuleco. O Tatu Bola da Caatinga é, em média, um pouco maior que seu primo do sul, o Mataco. Ele pode alcançar até 40 centímetros de comprimento com a cauda e pesar de 1,1 a 1,6 quilos. O Tatu Bola da Caatinga é uma espécie ameaçada de extinção. Com estado de conservação vulnerável, o Mataco tem o menor risco de ser extinto. Com estado de conservação quase vulnerável. Esses animais são incríveis e com adaptações impressionantes que adquiriram durante a evolução. Você já viu algum Tatu Bola? Deixe nos comentários e não esqueça do like.